Olha aí pessoal, bom dia! Primeiro vídeo do dia, como? O que é que eu vou mostrar pessoal? Depois da tempestade, vem o solzinho, né? Tá aqui clareando um pouquinho e também umas gotinhas de chuva que já tá começando, vai atrapalhar o meu dia de feira, eu tô pra ir pro supermercado, né? Tá ali ó, meu carrinho, né? Fica com o marido e quando eu desci aqui pessoal, na calçada, o que é que eu encontro num posto? Em frente ao meu apartamento, ali ó, uma lona e o vento trouxe. E ó, em cima da árvore, no meio dos fios e agora quem é que vai ter coragem de tirar aquilo ali? Só o pessoal da elétrica. E pessoal, eu ia lá no calçadão, mostrar como é que tá hoje a praia, mas já tá ó, começando a subiscar, né? Certamente eu vou ter que ficar mais um pouquinho aqui no prédio, até parar, pra eu poder pegar o meu carrinho que tá ali ó, com o marido, pra eu ir fazer umas comprinhas, que hoje vai ter festa aqui no meu apê, pessoal. só não pode aparecer ninguém, que vai ser só em família. Olha aí, pessoal, vou mostrar o que é que a força da natureza faz. E ontem, eu não achei que foi nem esses ventos todos fortes, mas aqui ó, em frente ao meu apê, parou uma lona azul. Olha aí, pessoal, a loninha enganchada aqui no poste, aqui ó, tá vendo? O vento trouxe de longe essa lona, tá parecendo aquelas lonas que botam em piscina, pra proteger. Aqui ó, uma loninha azul no poste, em frente ao meu apê. Olha aí, pessoal, tá vendo? Isso aí é a força da natureza, né? A natureza se manifestando. E essa semana já tinha acontecido. Em madrugada, começou aquele vento forte, aquela chuva forte, mas passou rapidamente. Eu vou ver se eu consigo chegar ali na praia, pra mostrar esse sábado, depois da tempestade, aqui na praia de Boa Viagem. Esperar ali o sinal fechar, eu atravesso rapidinho. Tá começando já aquelas bovinhas fortes. E eu tô observando que ali, ó, ali pra trás, que fica aquela parte de olhinho da cidade, é ali que tá concentrado. Vou atravessando aqui, pessoal, aqui ó. O sinal fechou. Vou mostrar aqui pra vocês. O pescador ali pescou uma alga. Ou aquilo é um peixe? É não, é uma... Ah, um matinho, é um matinho. Olha aí, pessoal. Vou subir aqui. Pra ficar mais altinha. Hoje eu manci toda alegrezinha, pessoal. Cantando uma música que depois eu falo pra vocês qual é. Agora, ó, vou mostrar aqui como é que tá. Aqui, ó. O nosso sábado... Certamente também não vai dar praia. Porque já tá começando a chover. Aqui. As barraquinhas já tão montadas. Cadeira. Sombrinha. Pescador já nativa. Pessoal ali, ó. Já mergulhando na areia. Tá vendo? Começando a chuva escar. E eu vou ter que ficar aqui mais um pouquinho esperando a chuva passar. Olha aí, pessoal. Praia de boa viagem. Nesse sábado. Nublado. Solzinho. Entre as nuvens. Começando a chuva escar. O marido já correu. Já... O marido já correu. Com o carrinho ali. Eu não sei pra onde é que ele vai. Tá começando a chuva escar. Vamos ficar ali um pouquinho. Na barraquinha que ele é viciado em... Em Guaraná da Amazônia. Meu óculos aqui já tá com uns pinguinhos de água. E eu preciso ir no mercado fazer umas comprinhas. Preciso... Comprar um refri. Que hoje é o aniversário do meu filhote. Né? Não vou dizer a idade. Que nem eu mesmo lembro mais. Foi a idade dele. Foi há algum tempo atrás. E... Também é um aniversário pra mim, né? Aqui ó, pessoal. Aqui ó. Parando aqui na barraquinha aqui. Hello. Bonjour. Eu quero me seguir. Ah, quero me seguir, é? É uma vizinha querida, pessoal. Aqui. Tá curtindo a praia aqui também. Pessoal que dá barraquinha aqui, ó. Pode mostrar? Olha aqui, pessoal. Fica em frente. As três marias que eu já mostrei. Aqui ó. Três marias. Essa árvore aqui, ó. Pessoal aqui da barraquinha. Final de semana, estão aqui. Durante a semana não, né? Só final de semana, pessoal. Feriado. As barraquinhas. Vamos aqui, pra eu dar uma olhadinha aqui. Na parte de baixo. Tô de tênis. Mas aí depois eu bato, que eu vou pro mercado mesmo. Olha. Já suspendeu. As gotinhas já estão menos. Pescador. Já está aqui. Marraquinhas. Cadeirinhas. Sombrinhas. Essa faixa de areia aqui. O mar tá no cheio. Você pode ficar aqui, ó. Pessoal ali. O maridão ali conversando com a vizinha querida. Tá começando a me seguir. E... Piedade. Lá o fundo. Mais um pouquinho aqui do mar. Pescadores voltaram. Se ontem à noite não deu pra pescar por causa da ventania. Hoje tá dando, pessoal. Aqui, ó. Já tudo enfileirado. Olha quantos pescadores estão hoje aqui na praia. Então, se não vai dar praia, pessoal. Vai dar peixe. Aqui. Outro. Vamos ver. Bom dia. Pescou alguma coisa hoje? Pescou. E é? Dá pra ver? Olha aí, pessoal. Pescou um peixe. Tá pendurado, né? Dentro do balde. Tá dentro do balde. Um peixe aqui, ó. Que o pescador pescou. Então ele ainda tá vivo, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Olha aí, pessoal. O pescador pescou um peixe. Tá aqui dentro do balde. Eu vou tentar pegar o peixe. Não tá vivo. É um pequenininho. Isso como é liso. Aqui, ó. Olha aí, pessoal. O peixe de hoje do pescador, ó. Já morreu. Só precisa ter oxigênio. Já tá aqui. Bem lisinho. Isso aqui é um peixe do mar, aqui, ó. Tá vendo? O outro tá aqui, boiando. E agora eu vou ter que voltar em casa pra lavar minha mão. Ficou com cheio de peixe, pessoal. Aqui, ó. Vários pescadores de hoje. Viu a ventania de ontem à noite. Eu filmei. Muito vento e agora, ali no posto, tem a lona. Agora vai ter que vir os profissionais da elétrica. É, pra ninguém levar um choque, né? É isso aí, pessoal. Eu vou ter que interromper agora a minha filmagem. pra ir em casa, lavar a mão. Tá cheirando a peixe. É? Eu peguei no peixe. O pescador pescou. E vai almoçar hoje ou vai jantar? Porque eles só saem daqui agora, ó. Tarde. Depois que pesca bastante, né? Até o sábado deles. E é isso aí, pessoal. Bom dia. Vou fazer a minha feirinha. Vou lavar a minha mão do peixe. E... Não sei se vai dar praia hoje, né? Mas se não der praia, dá uma chuvinha na cabeça. É isso aí, pessoal.